E é isso! Faz uma transadinha aqui de leve, tá ligado? No piso aqui, que é uma delícia Porém eles adoram isso Ele pula, de agacha Faz o teabag aqui, tá ligado? 喔 Ele pula, de agacha, ele pula Dá uma comidinha no chão Faz o teabag aqui, tá ligado? Dá uma comidinha no chão Dá uma transadinha aqui de leve, tá ligado? Não piso aqui Que é uma delícia, delícia, delícia Pula, de agacha Porém eles adoram isso, adoram isso A delícia, delícia, tá ligada? Faz o teabag aqui, tá ligado? Olá irmã, como você está hoje? Não interessa pra você, palhaço Ah, eu entendi Se você precisa de alguma coisa, sinta-se à vontade para me dizer Tá ligado? Ela olha pra você, ela tá morta Essa ponha tá morta Ela não respira, ela não se mexe A bunda dela tá parada, ela não caga, ela não mija Se esse merda tivesse aqui na frente agora Ia ganhar um suco dentro da boca Ó a música do Doom Ó, aqui tem uns pôneis que a gente pode interagir Igual o Luna Game Zero, tá ligado? Tem a Rarity, puta Twilight, Sparkle, puta Jesus, a vadia tá aqui Rainbow, puta Tá, vamos na vadia, né? Princesa Luna! Oh my God, ela sabe meu nome? Vai gostar de homossexual? Mas vai lá, ninguém gosta, tá ok? Ninguém gosta, a gente suporta Eu não posso achar meus doces, onde eles poderiam estar? Princesa, pode achar meus doces pra mim Mal se conheço, mal te conheço É, realmente Ah Agora eu entendi Olha que bonitinho esse jogo, velho Tá, aqui é a mesma coisa do Luna Game Zero A gente tem que pegar, ó Você vê 50 itens lá Qualquer pônei que a gente falaria Seria o mesmo esquema Pelo que eu imagino, tá ligado? Pelo que eu acho, né? Mano, eu tô no Harry Potter e o Cálice de Fogo, tá ligado? Lá no... Na última tarefa, viado Ah, os quadradinhos indicam os itens, viado Agora eu saquei! Ah, velho, vai ser meio broca, né? Porque, porra, o bagulho é... O labirinto é grande, viado E parece que não some os itens que eu pego E nem fica marcado Eu vou ter que vir pra cá Aqui, ó Imagino que eu tenho aqui tudo pra cima Coxinha, xicrinha A gente fala coxinha aqui nos donation, mano Donation dá pra comprar as coxinhas marotas, tá ligado? Eu fui feio papo mesmo Agora eu vou nesse retão aqui, ó Certo? Certo Tá, aqui eu vou tudo pra frente Agora a gente precisa voltar pra pegar os outros, mano Mano, ainda bem que... Já pensou se não indicassem onde estavam essas porra? Tava muito fudido, viado É a verdade... Esses três eu não peguei ainda, imagino, né? Pink, puta, por que você não veio me ajudar, velho? Eu tenho que fazer tudo sozinho nessa desgraça, caceta Eu não quero amigos que me usem Eu quero amiguinhos de verdade, velho Me, 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 me Meu, que isso, velho É nova, cara Ah, tá, valeu, valeu Então vamos voltar pro começo Tela Luna, Gama e Zero Ah, vamos nessa I want to sing a song for you My Loki Achei, viado Ixi Agora fudeu, galera Ai Cacete Nada Ô, vaca Fala comigo que eu tô com medo Ei, princesa Pink, puta, paz Tá procurando por você Ou seja, fudeu, tá ligado? Fudeu, mano Não dá pra ir mais de casa Só dá pra falar com a vaca Ai, isso aqui é maneirão, hein Obrigado por achar meus doces, princesa Aqui está 15 bits Você conhece a sua irmã A sua irmã gêmea, né? Você sabe que ela é perigosa Você sabe que ela pode matar você Pode mesmo Matou todo mundo no começo da live Então mate ela Mate ela agora Eita, porra Ela tirou uma faca, velho Que cara mais engraçado Vixe, moleque Filho da puta Filho de uma puta Sem dente Estou ficando nervoso Agora é tarde demais Ah, certo Ô, que isso aqui, velho Que isso, que isso, que isso O que? Não, eu não quero morrer Te dou 30 segundos Vai Tá porra 30 segundos, fiado Calma, deixa eu me preparar aqui Deixa eu esquentar Deixa eu tomar uma água, velho Você está louco? 30 segundos, velho Tá, vamos lá Nossa Ah, ela tem um jump agora Que legal Morri Tomei no cu Já passou do 0 e do 1, velho Estamos no episódio 2 já, cara Luna Game 2 Olha que legal Legal Bem, eu estava triste Pelo assassinado da Pinkie Puta Pai também Ela era uma boa pônei Sua tola Ai, caceta Nightmare Moon Entendi, ela cometeu suicídio Não, de novo, não Tá, por essa eu realmente não esperava Essa eu não esperava, velho É verdade Quer dizer, às vezes não Por favor, me deixe em paz Não, até eu pegar minha vingança Agora eu vou matar você Cá, me beija Me beija Me beija Me beija, com os olhos menstruados Beijo na boca Beijo na boca me dá tesão Nos dá tesão Não quero olhar pra trás Ela está do meu lado Corre Ai, caceta Puta Tomar no rabo O que? Onde eu estou? Eu me lembro que eu pulei num buraco de rola Mas aí eu acordei aqui Bem, eu não sei onde estou, mas eu preciso sair daqui Isso está ficando muito estranho Ah, não, de novo, não Nossa, tem dois lados pra ir É o que, viado? Meu mundo Ai Cacete Não berra Acho que é isso, vaca Mas você está em meu mundo Ai, caralho Desgraçada, filha de uma puta Esse programa aqui está uma porra Eu não te odeio Tá, essa eu já esperava, gente Como você pode fazer isso? Desculpa! Mano, essa pônei morta É muito bizarra, pônei Tá, tipo É muito estranho de ver, velho Eu não sei É engraçado, tá ligado? Ai, mano, pônei Desculpa, desculpa, pônei Te bag, cadê? Te bag, 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 te bag O cu dela é colorido, viado Você não pode mudar seu passado Ai Entendi, matamos a cavalona Agora está verde Luna Caralho Ai, meu Deus Que é isso? Tá, a gente foge dessa vaca Ah, não Cadê ela? Agora, agora eu realmente me acertei muito, velho Certamente que sim Parabéns, Luna Você passou no meu teste Agora eu irei te ajudar a matar sua irmã gêmea Agora Ah, então ela vai me ajudar agora? A vaca vai me ajudar É isso mesmo? É, ué Então aqui estamos nós Sua querida equestra Obrigado, Celestia Nossa É o Homem-Galinha Caralho, mano Parou a música legal Nem fudei, tu Tomou uma jabiraca Você nem era amiga dela Você queria fazer amizade Ela te chamou pro rolê Te chamou pra beber Te chamou pra transar E você não quis Ela não é sua amiga Ela não é sua amiga Nightmare Moon Vagabunda Vamos, vamos, vamos Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vagabunda Vem, vem, me come Me come Nossa, parece Ah Ah, tá Eu tô indo certo É por aqui mesmo Esses barulhos parecem O Gandang Núcleos cuspindo Que isso? Você passou através dos meus pôneis Escuros Você não é minha irmã É tarde demais pra dizer isso agora Você criou eu Quem é esse? É o Roblox Olha lá, olha lá Quem que é essa arrombada aí, velho Ai, cara Ai, cacete Surpresa Nossa, o Gigas, velho Ele vai pegar Ele vai pegar o bração dele, velho Vai pegar o braço dele aqui, ó Ó Mano, ele vai colocar com tudo, velho Com areia Sem vaselina, mano Com tudo lá dentro da Nightmare Moon, velho Até sair pela cabela, pela boca Tá ligado? Assim, ó Ai, Gigas, te amo Bem socado É isso aí, meus queridos É isso aí, velho Então, ó Tamo junto Obrigado pra todo mundo Obrigado aí por tudo A gente se vê na próxima live Então, ó Falou, meus queridos Até mais E Tchau 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 Tchau